Fala meus amigos do canal, com vocês é mais um vídeo de Abimael Rodoviários Hoje estou aqui na garagem da aviação Cometa do Setor de Belo Horizonte Estamos indo agora para o Rio de Janeiro, horário 11 horas E hoje vamos num carro bacana pessoal, vamos num topo Um carro da aviação 1001 E um carro com chassi Scania 360 cv, beleza? Está mostrando um pouquinho do carro para vocês aí meus amigos Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Desde já deixo para você o meu convite, você que não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha e nos ajuda a fazer o canal Agora deixa de enrolação e vamos lá mostrar o carro, beleza? Olha aí meus amigos, carrão aí da aviação 1001 Um carro prateado, né? Carro da pintura nova da 1001, carro em toco Chassi Scania 360, carro seria Marco Polo 1200 Esses carrinhos pessoal, é um carro muito bacana, mas muito bacana mesmo, já fiz viagem nele Carro esperto Eu particularmente gostei demais dessa pintura da 1001 nova, essa pintura por prata Olha que top, hein? Olha que linda essa foto, olha Estamos aqui na garagem de Belo Horizonte, né? Mostrando aqui um carro um pouquinho por dentro, pessoal Paradiso 1.200, carro com álcool Carro de 46 lugares Um Opticruz 360 cv Carrinho top, top todo Descâmera Carro de 46 lugares Água Banheiro Rão fino Beleza, obrigado E é isso aí, meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo aí Mais um carro aí Filmado para o canal Deus abençoe vocês aí Que nós possamos ter uma semana abençoada, né? Depois do dia das mães agora aí Mais uma semana abençoada em nome de Jesus, tá, pessoal? Um grande abraço a vocês aí Que Deus continue abençoando Indique nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp Nos ajuda a fazer o canal, beleza? Grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo